Música Que não faz uso de um medicamento, de um cosmético ou algo nesse sentido. O farmacêutico está muitas vezes ligado às pessoas de uma forma direta ou indireta diariamente. No decorrer do curso eu fui percebendo que a parte industrial, de manipulação, de formulações, foi algo que começou a chamar mais atenção e que comecei a inclinar para esse segmento industrial. E a Univali sempre teve toda a estrutura necessária, excelentes professores. A aula prática com certeza te dá uma noção maior, visitas a indústrias. Ele é um curso que habilita a própria, o trabalhar na farmácia de dispensação, a farmácia de manipulação também. Você pode trabalhar no laboratório de análises clínicas, ou mesmo a área de alimentos também. E a parte industrial, de indústria de medicamento, cosmético e assim por diante. Ela te dá uma amplitude em termos de atuação no mercado bem interessante. Eu trabalho na empresa VETS do Brasil, que é uma indústria veterinária, indústria farmacêutica, cosmética veterinária. Nós temos, na verdade, várias linhas de produtos diferentes. Nós atuamos desde produtos direcionados para a parte higiênica, embelezamento e até dermatológica também. Tanto para cães, gatos e cavalos. Dentro da parte de cães e gatos, nós trabalhamos com produtos, desde produtos pré-banho, linha tradicional, uma linha premium, uma linha super premium, uma linha dermatológica, uma linha biológica, uma linha medical, higiênica. Todas essas linhas, elas são compostas de inúmeros produtos para as diversas fases do processo de higienização de cães e gatos. É uma satisfação pessoal, profissional, o fato de você estar desenvolvendo produtos, criando produtos novos.